Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fico quebrada, fico mofa, divertido e deixo nego cair Relencoce o papá velho, sempre que quando quer tá com os fracos Ela quer sexa, liga pra um liga, deixa a novinha bem safadinha Fuma a cunha que vem do manga, ela não fuma a cunha que vem do primo Influência quer tá com os danos, para as novinha quer tá com os fracos Fica seu pai, meu denha também, é porque eu tenho mais grana Meus nego não liga pra fama, morro de mina, tô toda semana Tô toda semana, tô toda semana, é um bolho de mina, mas não tô toda semana Tipo Bonnie, hein, mais uma onda de assalto Eu tô no de wagon, porra, isso é 4x4 Tudo lacrado, pavadia, fica de 4 Fuma dos osa, essa porra não é tabaco Eu pulo no seu bloco e acabo no instante Me comunico os sinais, é, vida de gang Sonho da sua labor é meter na banca Você é tilt e por isso não toca Cadê a minha estampa, pra me atualizar, meu design Ela vem paga de santa, decola, decola, decola No estúdio ela me mama, for show, for show, for show Vai de amel, usando o griff, tá no drip Sentando em mim, tipo um film Eu me sinto souso Tipo Bonnie, hein, mais uma onda de assalto Eu tô no de wagon, porra, isso é 4x4 Tudo lacrado, pavadia, fica de 4 Fuma dos osa, essa porra não é tabaco Cala, cala, cala Tipo de fã Cala, cala A pegada do trap de fato que ele veio junto, né Com o... do... do Derick, né Puxou meio que essa... Essa pegada que ele tava... que ele tem trazido, tá ligado Da hora Esse mano eu não conhecia, nunca ouviu falar, mano Da hora o som, tá ligado A pegada, o grave, o tom, tá ligado O... o refrão é gostosinho, tá ligado Pega, tá ligado O Derick amassou, não tem o que falar da minha opinião E é isso, comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês acharam que eu trago da próxima vez, tá ligado O visual do clipe tá bonito pra caralho, tá ligado Tá um bagulho... bem... Questão visual, tá ligado De, tipo, porra Figurino, o bagulho tá a mais pra caralho Fotografia, os cenários tão foda demais, mano Na moral, aquele take dele no meio ali Todo mundo apontando Hum... esquece, família E fé Puder dar um check lá no meu último drop Link tá na descrição Pre-save do próximo lançamento Também tá aí, tá ligado Acessa muito Da melhor forma E é isso, de resto é resto, mano Deus do céu, tô corno da melhor forma Seja me justificando o número do Golfo Trazendo muito tempo, sendo o mesmo possível Tamo junto E até a próxima Fé E é isso, mano Brota lá no meu Instagram Olha lá que eu tropei o... Preciso bater 200 comentários lá Mais 200 comentários de humilde, tá ligado Pra mim dropar a data certinho Mas é isso De resto, mano Marcha Fé E tem um vídeo que eu soltei ontem Dá um check lá Tem uma... Uma enquete na aba comunidade também Em relação ao vídeo Eles linkam Eles se... Se... Se completam Valeu? Se puder fortalecer Nós agradecemos E fé Até a próxima Yes, sirs Tchau 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 Tchau